Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, meu querido telespectador dos canais 2% TV de entretenimento, basquete e bolístico, trash talk, pancadaria, piada sem graça, Harry Potter, Icaruso, Golt, melhor jogador de todos os tempos, depois de Brian Scalabrine. Esse é o Analisamento NBA, um programa feito pra você, que torce pra um time da Conferência Oeste, fica até 2 horas da manhã vendo seu time tomar um sapeco pra um time sem estrela, cheio de novatos e que nem vai pros playoffs. Se identificou, né? Eu sei que você se identificou. E ontem, segundo os meus parceiros aí da Tupi Sports, nós tivemos o clássico da Fashion Week. Um duelo pra definir qual que é a maior marca de roupa da NBA, Chicago Bulls ou Brooklyn Nets. E o Chicago Bulls simplesmente doutrinou o Brooklyn Nets, mesmo com o Kevin Durant fazendo uma excelente partida. 38 pontos com 13 de 24 no aproveitamento dos arremessos, mais 10 rebotes e 4 assistências. E o James Harden, um pouquinho ali, né, mais modesto, com 14 pontos e 8 assistências. Será que essas regras aí estão prejudicando o James Harden? Não sei, deixa aí nos comentários. Porém, outro cara que mandou benzaço aí no Brooklyn Nets foi lá, Marcos Aldridge, mano, que anotou aí 19 pontos com 8 de 13 no aproveitamento dos arremessos e mais 7 rebotes. E no lado do Chicago Bulls, rapaziada, é só alegria, mano. Ontem foi a sétima vitória da franquia, tá todo mundo feliz jogando aquele basquete da hora. Aquele basquete bonito, aquele basquete alegre, o basquete que cativa o torcedor, né, mano, que tava escondido desde a época que Bill Murray salvou a carreira de Michael Jordan. Quem pegou a referência, pegou. E o Chicago Bulls teve nada mais, nada menos do que 6 jogadores com mais de 2 dígitos. Double-double pra Vucevic com 13 rebotes e 11 pontos. 24 pontos com 10 de 17 nos arremessos totais pra Zach Lavin. E 28 pontos com 10 de 20 nos arremessos totais pra Demar DeRosa, mano. Essa dupla aí tá mandando demais, tá maluco. E o nosso ídolo, principal jogador da franquia Chicago Bulls nessa temporada, Alex Caruso, ficou com 5 pontos. Mas só quem assistiu o jogo sabe a importância desse cara aí, mano. O cara defende demais, o cara pula em todas as bolas. O cara é raça pura, velho. É o cara que levanta a torcida, mano. Simplesmente Alex Caruso. Rapaziada, tô aqui de novo pra falar da Black November Net Shoes. E agora a parada ficou mais séria, se liga só. Além daqueles milhares de produtos com até 70% de desconto. Só hoje, presta atenção aqui, hein. Só hoje, rapaziada. Dia 11 do 11. Frete grátis, rapaziada. Frete grátis. É notícia boa que não acaba mais, rapaziada. Então você que tá procurando aquele boot de basquete, aquela bola, usar aquela peita pesada e tal, mano. Corre lá no site da Net Shoes. Ou então baixe o aplicativo aí no seu celular, mano. E faça a sua compra, que vai valer a pena, hein. Ontem a gente teve a vitória do Denver Nuggets em cima do Miami Heat por 113 a 98. Destaque aí pra Jim Butler com 31 pontos e 8 rebotes. E no lado do Denver, o destaque foi Nicola Yoke com mais um triple double, rapaziada. 25 pontos, 15 rebotes e 10 assistências. Mas o Yoke também foi destaque em outra coisa aí, rapaziada. É uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo procura assistir aqui, tá ligado? Eu até falei no começo. Thrashtalk e pancadaria. Sim, tivemos pancadaria, mano. E quando tem pancadaria, é com ele, né, velho? Quem vai falar sobre essa treta aí é Mano Saporra com seu quadro Hora da Maldade. É com você, Mano Saporra. Salve, salve, família. Firmeza total, Mano Saporra. Aqui, mano, diretamente da Lagoa em mais um analisamento NBA aqui, certo, mano? E hoje o bagulho vai ser louco, que eu fiquei sabendo que a gente teve desavença aí. Teve crocô de laje no bagulho, hein, mano? A gente começa aqui, ó, com esse entrão do Morris e aí o Yoke te vem. Não, mano, não. Já falei aqui mais de mil vezes, certo, mano? Abater pelas costas. Atacar pelas costas, mano. Aí é crocô de laje, tio. Aí é crocô de laje, irmão. Já teve gente que morreu por muito menos, certo? Nicola Yoke te tá de chapéu, irmão. Você tá achando que você tá onde? Tá achando que você tá na Europa? Que o bagulho aqui é chazinho às três da tarde, mano? Nem sei se você mora onde toma chá às três da tarde, mas enfim. Você faz isso logo com o Morris, irmão. Você não conhece a família Morris, não, mano? Esses caras vão te pegar. Uma hora você vai ser pego na curva aí, mano. Luca Dante, que nunca fez nada pra ninguém, já se deu mal nessa fita aí, certo, mano? Agora imagine você, irmão. Eu não quero nem ver o próximo jogo seu aí contra o Clippers, contra o Miami mesmo. Porque você tá ligado que aí você vai apanhar em dose dupla, né, mano? Mas agora você teve um cara que representou, foi esse aí, ó. Esse aí, Jim Butter. Foi cobrar a fita, mano. Foi chamar nas ideias mesmo. Porque o cara tava errado. Olha lá, o Donny Hazel lá também, ó. Os caras todo pata, tá ligado? Porque o cara ficou no chão, precisou pegar a maca lá. E agora o Yoke todo quietinho lá no banco. Todo na dele, né? Todo ali, ó, comportadinho. Todo europeu, né? E aí, irmão? Você vai ser cobrado nessa fita. Só avisa isso aqui, mano. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi a hora da maldade de novo. E agora é com você aí, 2%. Continua essa merda aí, esse programa aí, mano. Isso é louco, que é um aumento. Ontem a gente teve a vitória aí do Golden State Warriors pra cima do Atlanta Hawks. Que praticamente nem viu a cor da bola, velho. Aquele basquete bonito do Warriors. Aquele basquete alegre. O basquete moleque. Ele tá de volta, rapaziada. Chuva de bola de 3, crossover, ponte aérea. Tudo que o basquete bonito tem direito. Do lado da Atlanta Hawks, a gente teve o destaque aí. Trae Young, né, mano? Tem que ser ele. 29 pontos e 9 assistências. Mas agora vamos falar dele, rapaziada. Vamos falar dele. Hum, Stephen Curry. Tem muita gente que não entende isso aqui que eu falo. Por que você é retardado? Hum, Stephen Curry. Assiste o vídeo lá. Nem lembro o nome do vídeo. Em Deusano, Stephen Curry. Alguma coisa assim. Vai estar aqui nos cards. 50 fucking pontos para Stephen Curry. MVP pra caralho. Não tem jeito não, mano. Não tem jeito não. Combinando aí com mais 10 assistências. 7 rebotes. E 50% de aproveitamento nos arremessos, mano. Onde você vê o cara fazendo 50 pontos com 50% de aproveitamento? Só que na quadrinha aqui. Eu faço isso aí direto. Já fiz várias vezes já. Enfim. Mas voltando a Stephen Curry, o cara simplesmente destruiu, mano. E o Warriors tá a milhão, cara. Simplesmente 9x1 na temporada regular, rapaziada. É o líder de tudo, mano. E Stephen Curry é um dos grandes responsáveis por isso aí, mano. Então, ó. MVP pra caralho também, hein. E, ó. Pra quem acha que eu só falo do Los Angeles Lakers quando perde. O que é mentira. Porque o último analisamento que eu fiz aí. Eu falei do Lakers e o Lakers ganhou. Mas vamos falar da vitória do Lakers ontem em cima do Charlotte Hornets. O Lakers finalmente voltou a vencer aí, mano. E na prorrogação aí contra o jovem time do Charlotte Hornets aí de Lamelo Ball. Que fez uma partidaça ontem. Triple Double pro menino aí, hein, rapaziada. Pode anotar aí. 25 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. Outro que mandou muito bem foi o Terry Rozier aí, mano. Que tava tirando umas bolas espíritas da cartola ali, tá ligado? No finalzinho do jogo. 29 pontos pra ele. Gordon Hayward, 21 pontos. Smile Bridges, 19. Só que aí, rapaziada. O que faltou pro Warriors nesse jogo. Não só nesse jogo também, né. Em diversos jogos aí que eles perderam. É um cara pra finalizar as partidas, mano. O Hornets não consegue finalizar as partidas. Já não é o primeiro jogo que eles se perdem ali na última bola. Nos últimos momentos ali no clutch time, tá ligado? Então tem que ter aquele cara com a bola de segurança ali no finalzinho. Pra poder levar aí o Charlotte Hornets à terra prometida. Agora vamos falar dele, mano. Fala dele, DPC. Fala dele. Finalmente eu vou falar bem dele aqui. Russell Westbrook veio de triple-double, rapaziada. 17 pontos, 12 rebotes e 14 assistências, mano. O Westbrook tava distribuindo muito bem o jogo ali. Eu não vou entrar em detalhes aqui no aproveitamento dele. Porque eu não quero estragar o momento do cara. Não vou querer estragar. Não vou falar disso aí. Se você quiser saber do aproveitamento do Westbrook, você olha lá nas estatísticas lá que saiu. Procura lá. Não vou falar não. Hoje eu só vou falar bem dele aqui. Triple-double pra ele. É. Anthony Davis veio de double-double aí, mano. O cara jogou vomitando. Terminava um quarto e ia lá, vomitava, tá ligado? Ele deve ter comido um churrasquinho lá em Los Angeles lá que não caiu muito bem pra ele. Tá meio zoado esses dias. Mas conseguiu fazer aí o double-double. 32 pontos e 12 rebotes. Agora o cara que tá sendo o homem do Los Angeles Lakers. O homem. É o homem. O cara é só amor com a torcida do Lakers, mano. Eu tô falando dele. Carmelo Anthony, velho. O cara tá jogando fino. 29 pontos pro homem, mano. Agora olha só isso aqui que coisa linda, que coisa maravilhosa. 9 de 13 nos arremessos totais. 7 de 10 nas bolas de 3, rapaziada. O homem tá voando, rapaziada. Esquece, esquece. Agora o Lakers precisa de uma sequência boa aí pra se reencontrar com as vitórias. E mais do que isso, né? Aquele entrosamento. Entrosamento que todo mundo fala aí que já virou meme na internet. Entrosamento do Los Angeles Lakers. Tá vindo. Tá vindo. Aos poucos, mas tá vindo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até quinta. Tamo junto. E aí